Nesta hora, quero lembrar, é proibido resmungar. Não é porque eu me vou que vocês vão ficar sentados e chorando. Morreu, acabou. Vamos lá. Olha só, a melhor maneira de não ter de fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. Por isso, todo resmungão é vagabundo e todo vagabundo é pessimista. Todo vagabundo ou toda vagabunda é pessimista. Porque a melhor maneira de nada fazer é achar que nada pode ser feito. E toda vez que você fala com o pessimista, você diz, isso aqui não funciona. Isso aqui não dá certo. Isso aí é lá naquele. Não, é porque você não está na rede no dia a dia. Se fosse aqui na nossa comunidade, na minha escola, você ia ver. Com aquela diretora que tem, aquela jararaca. Sempre é uma desculpa. Todo vagabundo é pessimista. Aliás, ela é tão vagabundo que nem chama a si mesmo de pessimista. Chama de realista. Porque aí é que não tem o que fazer mesmo. Aliás, a única coisa que o vagabundo ou a vagabunda faz é sendo pessimista e não tendo que fazer nada. A única coisa que ele ou ela gosta de fazer é uma única coisa. A única coisa que faz para não precisar de nada fazer é sentar e esperar dar errado. Senta para esperar dar errado. Aí você fala assim, mas não está dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. O otimista tem uma encrenca. Ele tem esforço, trabalho, desespero. Às vezes chora. Quer largar. Quer voltar para trás. Diz, eu não vou nunca mais me meter nisso. Eu vou sair desse negócio. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou trabalhar em calceta. Pelo menos se me xingarem, ninguém sabe onde eu estou. O otimista tem que levantar, dar aula, voltar, aproveitar as férias agora para estudar. E aproveitar o domingão que passou cheio de sol para organizar diário, estruturar coisa, fazer material. E quando é uma quinta tarde, nos chamam e a gente vem e lota o auditório e participa do projeto. E acha que as crianças podem, mesmo como você fez, fazer um desenho. E a gente fica olhando e pensando. E de repente a gente vem para cá com alegria. Aliás, eu vou te contar uma coisa que o Tião Rocha sabe muito bem. O verdadeiro líder não forma seguidores. Forma outros líderes. Essa frase não é minha, ela é do Ralph Nader. Ralph Nader dizia isso e é verdade. O verdadeiro líder não forma seguidores. Forma outros líderes. Esse mês é aniversário de nascimento formal, de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré é uma das figuras mais interessantes da história, independentemente de você ser religioso ou não. Porque ele, para implantar um projeto de vida, baseado na ideia de fraternidade, num mundo em que se separava o livro do escravo, a mulher do homem, o órfão do não órfão, o judeu do não judeu, o romano do não romano. Ele veio e propôs uma coisa meio fora de padrão. Ele disse, somos todos irmãos. É interessante. E em vez dele formar seguidores, ele formou outros líderes. Ele chamou os doze, os onze originais. Mas Matias, que entrou no lugar de Judas, que se matou, e disse assim, vamos pelo mundo. Pé na estrada. Cada um vai para uma cidade. Cada um vai para um lugar. Vocês vão, um vai para Tessalone, outro vai para Filipe, outro vai para Roma, outro vai para Corinto. Outro vai e vai. Vai fazer o quê? Vai construir uma comunidade de gente que viva bem e junto. Por isso, não é porque eu me vou, e ele diz, diz os cristãos, que ele diz que ia, não é porque eu me vou, que vocês vão ficar sentados e chorando. Morreu, acabou. Vamos lá. Porque não morri. Onde eu vivo? Em vocês. Por isso, quando o nosso mestre de cerimônias leu a frase em que se falava da eternidade, até onde vai a eternidade de um professor, de uma professora. Terezinha Rios, que muitos e muitos aqui conhecem, é uma filósofa. Ela diz, nós não somos mortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos, desculpe, imortais. Não somos imortais, mas podemos ser eternos. E da onde vem a nossa eternidade? Daquilo que a gente reparte. Nesta hora, quero lembrar, é proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater e discordar. Por isso, numa quinta-feira à tarde, depois de já ter trabalhado, muitos aqui ainda vão continuar, vão para a sua cidade, vai viajar. E você não descansa, porque você está andando, nós somos a única profissão que alguém atravessa a rua para cumprimentar. Você está andando agora na sfera, professora, professora, ninguém faz assim, dentista. Mas você está lá em Pilar do Sul, ele vai, professora. Aí para na tua frente, diz uma coisa difícil para nós, professora, você lembra de mim. Às vezes a gente lembra, às vezes não. Mas essa pessoa é um pedacinho da nossa eternidade. Aí a pessoa fala assim, professora, um dia a senhora falou uma coisa que mudou a minha vida. Já pensou? Tem gente que fala a coisa pior para nós, fala assim, professora, eu preciso te contar uma coisa. Sabia que hoje eu sou professor por tua causa. Nós saímos por aí engravidando homens e mulheres com um sonho, que é aquilo que a menina definiu como ética. Vida boa para todos. Você já pensou? Por isso, é proibido resmungar. Termino eu agradecendo, lembrando que estrada para a cidadania nos chama, primeiro, para a gente não se habituar com o podre nem dentro de nós e nem fora de nós. O cuidado com o ambiente, com a nossa integridade física, moral e espiritual. A nossa capacidade de não desistir, de nos juntarmos. E acima de tudo, que nós sejamos capazes de lembrar de algo que um dia disse um monge beneditino do século XVI chamado François Rabelais. Ele disse, eu vou dizê-la duas vezes e aí agradeço. Disse um dia, François Rabelais, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando pudiam. Digo de novo, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. A gente quer, pode e deve. A gente faz. Pé na estrada.